Pois é, minha gente, se para o lado do garantir dessa questão do retorno das alegorias para o Galpão estão praticamente paralisadas, aqui pelo caprichoso a situação é diferente. Até mesmo pela empolgação do título, todos os trabalhadores, cedo hoje pela manhã, já estavam retornando com os modos alegóricos que estavam posicionados ali na Praça dos Bois, no lado azul. De acordo com as informações do diretor de Galpão, a expectativa é que em poucos dias todos esses modos alegóricos já estejam aqui. Aqui, guardado no galpão de alegorias do boi caprichoso, o boi bicampeão, campeão do Festival de 2023. Com isso, a população agradece, porque todos nós sabemos também que a Rua Inamundá, a Rua Barreirinha, a Fausto Bucão são ruas bastante acessadas pelos condutores de veículos. E logo, logo, tudo isso estará liberado para que realmente o trânsito possa fluir da melhor maneira possível. Eu sou Adelina Guiá para o programa da Comunidade.